Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 74. E é uma aula que a gente vai falar sobre os cuidados com os pets. Cuidados com os animais, né? E aí, qualquer animal que a gente está falando? Será que a gente está falando de todos os animais? Quais são os animais que a gente chama pets, né? Que a gente considera que são os nossos pets, nossos bichinhos de estimação, né? Então vamos lá para a nossa aula. A Pró trouxe esse vídeo que vai falar um pouco sobre os sons que alguns animais fazem, tá bom? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. Vamos lá! O cachorro faz au-au, o galo co-co-ro-co. Cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. O cachorro faz au-au, o galo co-co-ro-co. Cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. Mé, berra o bode, o piro faz glu-glu. Mubuja a vaca e a abelha faz muzum. Mé, berra o bode, o piro faz glu-glu. Mubuja a vaca e a abelha faz muzum. Miau, 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 o gato meia, o pato graza quen-quen. A girafa faz um bi-baixinho, não quer papo com ninguém. Miau, 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 o gato meia, o pato graza quen-quen. A girafa faz um bi-baixinho, não quer papo com ninguém. O cachorro faz au-au, o galo co-co-ro-co. Cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. Cada bicho tem seu jeito de usar o seu gogó. Vocês viram, né? Apareceram vários animais nesse vídeo, nessa música, nesse vídeo cantado. Aparecem diversos animais. Animais, alguns que a gente tem em casa, alguns que a gente encontra na fazenda, outros que a gente não encontra nem em casa nem na fazenda, né? Por exemplo, tinha um que tinha um macaquinho lá atrás, tinha a coruja, né? Tinha uns passarinhos ali. E a gente agora vai conversar um pouco sobre isso, né? O que é que os animais, a maioria daqueles animais que apareceram no vídeo, como a galinha, o galo, o cachorro, o gato, né? O que é que esses animais, a cabra, a vaca, né? O que é que esses animais têm em comum? Eles têm em comum que eles são cuidados, né? Pelos seres humanos, eles são considerados animais domésticos, né? Eles convivem junto conosco, com nós, seres humanos, né? É diferente, por exemplo, do macaco, né? Diferente da coruja que apareceram no vídeo, que nós não podemos ter esses animais em nosso lar, né? Então, tem animais que eles precisam ser cuidados, deixados soltos na natureza. Eles não precisam do ser humano para cuidar deles. Diferente de outros bichinhos que nós cuidamos, né? Já faz parte da nossa cultura deles serem cuidados pelos seres humanos, como o gatinho, o cachorro, né? O galo, a galinha, certo? Então, todos eles que a Pro falou, o gato, o cachorro, né? A galinha, o galo, eles são considerados animais domésticos. E o que quer dizer isso, né? Os animais domésticos, eles são aqueles que convivem com os seres humanos, né? E aí, os seres humanos, eles dependem que os seres humanos cuidem deles, deem alimento, né? Dê um abrigo para esses animais, né? E os animais, por exemplo, como o macaco, como a coruja, né? Como o pássaro que estava ali no vídeo, eles precisam ser cuidados, sendo deixados ao ar livre, né? Ou seja, sem que o ser humano cuide deles, né? Eles não precisam de cuidados, como um cachorrinho, como um gato, eles não precisam de cuidados para sobreviver, né? Eles conseguem buscar alimento, conseguem manter a sobrevivência deles por conta própria, né? Diferente do gatinho, por exemplo, diferente do cachorro, né? A gente, se deixar um cachorrinho sem o alimento, deixar o gato sem o alimento, eles não vão conseguir, né? Eles vão, ainda mais vivendo na cidade com a gente, eles não vão conseguir encontrar alimentos facilmente. Então, eles vão passar por dificuldades, porque eles foram criados, né? Eles estão sendo criados num ambiente que não, eles não vão encontrar alimentos com facilidade, né? Diferente do macaco, né? Que vivendo na floresta, ele vai encontrar o alimento dele com muito mais facilidade, porque ele já vive naquele ambiente, tá certo? Alguns animais, né? Eles vivem em espaços amplos, né? Apesar de serem cuidados pelos seres humanos, como a vaca, a cabra, né? O boi, a galinha, eles são cuidados pelos seres humanos, mas eles precisam de ambientes amplos, né? De ambientes grandes, como pastos e fazendas, né? Um cavalo, por exemplo, uma vaca, eles precisam de um espaço grande, né? Aberto, para poder sobreviver, encontrar comida, né? Interagir, poder correr livremente. Então, um cavalo não pode ser criado num quintal pequenininho, porque ele não vai ter onde ele correr, onde ele fazer as atividades dele. E aí, eles necessitam de pastagens e lugares espaçosos para circularem, porque são animais grandes, né? A galinha, apesar de ser pequena, ela também precisa de um espaço maior para poder ciscar, né? De ter contato com a terra, com o matinho, para ela poder ciscar, procurar o alimento dela, tá certo? E aí, a Pró trouxe alguns desses animais que precisam ser criados, né? Em pastos, em ambientes grandes, espaçosos, né? Como um cavalo, a gente percebe aqui, ele está correndo. Então, para que ele corra, né? Para que ele possa realmente viver em liberdade, né? Apesar de estar sendo cuidado pelo ser humano, ele precisa de um ambiente grande, né? Espaçoso, tá certo? De um pasto. Aqui, a vaca também, né? O boi. São animais de grande porte e precisam desse espaço amplo para ser cuidados. E a gente não consegue cuidar desses animais em nossas casas, né? A não ser que a gente more numa fazenda, numa roça, numa chácara. Aí, a gente vai ter um espaço para que esses animais vivam, né? Na nossa casa, não dentro da casa, né? Mas vivam em um ambiente aberto, tá certo? As ovelhas, né? E as cabras também são animais como o cavalo, como a vaca, o boi, que precisam desses ambientes também abertos para pastarem, né? E aí, nesse próprio ambiente onde eles estão pastando, eles comem, né? Se alimentam e também fazem as necessidades deles, né? Então, se a gente tiver um animal desse em nossa casa, ou cabe o animal ou cabe a gente dentro da casa, né? Porque, de fato, eles não foram... A nossa casa não comporta, né? Não consegue guardar esses animais dentro dela, né? Mas são animais que a gente convive com eles, né? Aqui em Feira, por exemplo, que tem a Expo Feira, a gente vai lá visitar esses animais. Eles estão nas baias, né? Os cavalos estão ali guardadinhos. E aí tem uma parte em que é feita a exposição, né? Que os cavalos correm, passeiam. Tem a parte que a gente faz o passeio com eles. Então, são animais que interagem com os seres humanos, né? A gente consegue montar no cavalo, né? A gente consegue fazer... Tem até projetos, né? Que crianças que têm alguma deficiência física, né? Que não conseguem fazer algum tipo de movimento. As crianças interagem com esses animais, com o cavalo, né? E aí o cavalo acalma a criança, né? Ajuda a criança a fazer alguns movimentos. Então, são animais que interagem com a gente, né? Não apenas ajudam o ser humano, por exemplo, a vaca, né? Fornecendo leite, a ovelha, né? Que fornece a lã, o cavalo que fornece a força física dele pra puxar carroças e tal. São animais que, além disso, eles fornecem, né? Esse afeto para o ser humano. Tem seres humanos que cuidam desses animais com muito carinho, né? Então, o meu avô, por exemplo, que cuida dos cavalos, das vaquinhas que ele tem lá, ele tem muito afeto por esses animais, né? Apesar de não serem cuidados dentro de casa. Mas são animais domésticos porque são cuidados por nós, seres humanos. Eles precisam, né? Por mais que eles pastem, precisa que o dono dê a vacina no gado, dê a vacina no cavalo, né? Observe se tem algum machucado. Então, precisam desses cuidados, tá bom? E aí, também tem a galinha e o porco, né? Que a gente também não consegue cuidar dentro de nossa casa. Mas são animais que a gente convive, né? A galinha, por exemplo, que nos fornece o ovo. E a gente precisa dar a ela um ambiente em que ela possa crescer, se desenvolver e fornecer um ovo de forma saudável. E aí, tem um porquinho também que precisa ter um ambiente para que ele possa circular, para que ele possa fazer as necessidades dele, né? E ele não pode também ser cuidado em casa. Precisa de alguns cuidados que os seres humanos também dão, né? Então, precisa também ser vacinado, ser cuidado. E aí, ó, porcos gostam de rolar na lama e fuçam tudo, né? Então, é difícil a gente cuidar de um porco dentro de casa, né? Apesar de que tem alguns criadores de porcos, que são porcos bem pequenininhos. São os mini-porcos, né? Que esses daí, algumas pessoas conseguem cuidar deles em casa. Mas eles requerem muito cuidado, né? Então, precisa ser cuidado como se fosse um cachorrinho mesmo, né? E aí, ele é tão pequenininho que ele cabe dentro de casa. Mas não é comum a gente ver aqui em nossa região, não. Então, na esporfeira, teve um ano que tinha esses porquinhos pequenininhos. Não tem os pôneis, então. Também tem esses porcos que são bem pequenininhos. E as galinhas, né? Elas gostam de comer bichinhos na terra. E fazem ninhos para pôr seus ovos. Então, elas precisam desse espaço para elas poderem ciscar livremente. Precisam ter um espaço para elas colocarem os ovos delas, né? Então, e há animais que podem viver em espaços pequenos. Como, por exemplo, quintais e dentro de casa. Então, esses animais também, os que a Pró já falou, são domésticos, né? Mas eles não ficam dentro de nossas casas. Mas tem outros animais que também são domésticos. E esses, sim, podem conviver com a gente dentro de nossas casas. Ó, o cachorro e o gato. São exemplos desses animais. Que a gente pode cuidar deles dentro de nossas casas, né? Mas é preciso a gente estar alerta, né? Estar atentos a alguns cuidados que a gente precisa ter ao cuidar desses animais em nossos lares, tá bom? Aqui a Pró, o cachorro e o gatinho. Quem aí tem cachorro em casa? Quem tem animal doméstico na casa de vocês? Quais são os animais que vocês têm em casa? Quantos animais vocês têm na casa de vocês? Tem gato, tem cachorro? Quais são? Contem aí para a Pró nos comentários quais são os animais domésticos que vocês têm. Na minha casa eu tenho um peixinho, né? É o único animal doméstico que a gente tem lá em casa. É um aquário com alguns peixinhos, né? E aí a gente precisa ter alguns cuidados com esses animais. Não basta só tê-los em casa, né? Mas a gente precisa cuidar deles, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso agora. Ó, para termos animais de estimação, como cães, gato, né? O peixe da Pró, o hamster, né? Tem gente que tem coelho em casa. Então, para a gente ter esses animais, né? Em casa, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Não basta colocar ele lá, pegar, deixar em nossa casa. A gente tem que cuidar de fato desses bichinhos, né? Quais são esses cuidados proiane? Então, os cuidados são higiene, né? Que é a limpeza do animal, a limpeza do ambiente em que ele vai dormir, em que ele vai fazer o cocôzinho, o xixizinho dele, né? Onde ele vai comer. Então, tem que estar tudo limpinho. Além disso, ó, você tem que se preocupar com o que é que esse animal vai comer, né? O que é que você vai dar de comer pra ele? Então, tem animais que só comem ração, né? Porque se comer outro tipo de comida, faz mal, né? Fica doente. Então, tem que se preocupar com isso, né? Quando você for adotar um animal, né? For começar a cuidar de um animal, você tem que pensar nisso. Será que aqui na nossa casa vai ter esse bichinho, ele vai viver bem? Ele vai ter o lugar onde fazer as necessidades dele? Será que a comidinha dele, a gente vai conseguir dar a comidinha ideal pra ele, né? As vacinas é outra coisa muito importante. Então, quando você for cuidar de um animal, tem que lembrar disso. Tem que se vacinar. Assim como nós, seres humanos, precisamos nos vacinar, né? Pra não adoecermos, a gente precisa também lembrar que os animais precisam ser vacinados também pra que eles não adoeçam, tá certo? Atenção, né? E o que quer dizer isso, Pró? O bichinho, assim como a gente, né? A gente não gosta de receber carinho, né? Então, os bichinhos também, eles gostam de ter nossa atenção. Até o peixinho da Pró, quando a Pró chega, né? Vai tomar café, fica na sala, perto de onde a Pró toma café. Então, eles já sabem, naquele horário, quando a Pró vai sentar pra tomar café. A Pró tem essa impressão, de que eles já sabem que é o horário que a Pró vai tomar café. Então, eles já ficam todos assim animados. Acho que eles pensam que eu vou dar ração pra eles naquela hora, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Será que a gente vai ter tempo de dar carinho pra esse bichinho? Será que a gente vai ter tempo de dar atenção pra ele? Porque se a gente não der atenção, ele vai ficar tristinho, né? Tem bichinhos até que adoecem quando o dono viaja, quando o dono adoece. Porque o nosso bichinho, ele precisa de carinho e precisa de atenção também. Outra coisa que envolve essa atenção é os passeios. Você vai conseguir passear com o seu bichinho, né? Levar ele pra fazer um passeio, né? O cachorrinho que vive em apartamento, por exemplo, ele precisa sair pra passear, pra fazer o cocôzinho dele ao ar livre, né? E aí, lembrando de fazer a higiene, né? Ele fez lá na rua, você tem que catar o cocôzinho e jogar fora, né? Então, tem que ter esse cuidado. Não basta só dar banho, dar comida. Tem que dar banho, comida, vacina, dar atenção, passeio. Então, cuidar de um bichinho. Exige muita responsabilidade, né? E carinho, né? Então, tem que ter carinho. Tem pessoas que, infelizmente, né? Tem gente que maltrata os animais. E a gente vai falar isso no instante, que maltratar os animais, né? É crime, a gente não pode, né? Maltratar os bichinhos. A gente precisa cuidar deles, né? Ninguém é obrigado a gostar de cachorro, gostar de gato, né? Mas a gente precisa respeitar os bichinhos também. E eles também têm direitos. Vocês sabiam disso? Pois é, então, quando você for... Se você estiver pensando aí em pedir a mamãe, papai, um cachorrinho, né? Ou aparecer um cachorrinho aí na sua casa. E você está pensando em ficar com ele, em adotar. Você precisa pensar em todas essas questões aqui, ó. Será que a gente vai conseguir fazer isso? E aí, se você não conseguir fazer, você vai abandonar esse bichinho? Não, você vai procurar alguém, né? Para que ele possa adotar. Alguém que consiga fazer isso aqui tudo pelo bichinho, ó. Aí você adota, você doa ele, né? Você cede esse bichinho para alguém que realmente possa dar atenção, carinho, cuidado, proteção para esse animalzinho, tá bom? E aí vai algumas dicas, né? Para você que já tem o seu bichinho de estimação, o seu pet, né? A Pro vai dar agora algumas dicas para que você consiga cuidar dele bem direitinho, tá bom? Porque como a Pro falou, não basta só deixar ele lá em casa, não. Deixar ele lá à toa, porque ele é um bichinho, não é um brinquedo. É um brinquedo que a gente pega e deixa lá guardado. E aí só vai brincar com o bichinho quando você quiser, né? O bichinho, ele tem emoções, né? Quando a gente chega em casa, quem tem um cachorrinho aí que quando chega em casa, ele já abana o rabinho, fica todo feliz, né? E quando você sai, ele fica triste. Então, a gente precisa lembrar disso, certo? Então, a Pro vai dar algumas dicas agora para quem já tem um bichinho, né? E também algumas dicas para quem está querendo ter um bichinho de estimação. Então, a primeira coisa que você precisa, e aí tem que ter um hábito mesmo, né? Esse cuidado precisa ser constante, né? De deixar o ambiente da casa limpo e adequado para o bichinho. Então, a Pro colocou aqueles dois, ó, segurando o material de limpeza, porque você precisa lembrar disso, que o bichinho, ele não sabe ir ao banheiro sozinho. Ele não sabe usar o vaso sanitário, ele não sabe se limpar sozinho. Então, ele vai fazer uma sujeirinha. Você vai precisar ensinar esse bichinho, né? A fazer a necessidade dele lá na areiazinha dele, né? No ambiente dele. Então, você vai precisar ter esse tempo de ensinar o seu bichinho onde é que ele deve fazer as necessidades. E lembrar que vão acontecer acidentes, né? De ele fazer o xixi em um local que você não tinha ensinado. E aí você vai precisar limpar, deixar esse ambiente todo higienizado. Tanto para o seu bichinho quanto para a gente, né? Porque as fezes do animal, né? Ele pode transmitir doenças. Então, e deixa o ambiente com mau cheiro. Então, a gente tem que sempre deixar o ambiente. Casas que tenham animais, a gente precisa sempre deixar, cuidar desse ambiente. E aí, precisa também lembrar que tem produtos de limpeza que tem que ter cuidado, né? Para não causar alergia no bichinho, né? Então, por exemplo, ter cuidado com água sanitária, né? Com produtos de limpeza que tem cheiro muito forte. Porque se a gente já fica com o olho irritado quando chega em contato com esses produtos de limpeza, os bichinhos também. Então, tem que limpar bem direitinho. E isso não só no espaço do bichinho, mas em toda a casa em que ele transita, né? Outra coisa que é importante essa limpeza, né? Essa limpeza adequada do ambiente, ela ajuda a prevenir alergias. Então, se você tem alergia a pelo de cachorro, pelo de gato, né? Quanto mais você deixar a sua casa limpa, né? Quanto mais você cuidar do seu bichinho, você vai estar ajudando a prevenir essas alergias. Porque os bichinhos, eles soltam pelos. Então, se você deixar o pelo ali na casa, sem limpar, tirar o pelo que cai nos objetos, no chão, esse pelo vai ficar no ar e aí vai realmente piorar as alergias. Então, tem que lembrar desse cuidado, tá bom? Ó, separe um cantinho para as coisas do seu bichinho, né? Então, ele precisa aprender o local onde ele vai se alimentar, o local onde ele vai usar para fazer as necessidades, né? E aí, realmente tem que ensinar, né? O seu bichinho, ele vai aprender com o tempo, tem que ter muito carinho para estar ensinando ele, né? A aprender essas coisas. Se ele for filhotinho, aí você vai ensinando, dá um pouquinho, no início, um pouquinho de trabalho, mas eles aprendem, né? E aí, eles deixam o cantinho deles, o pote de alimentação deles bem limpo, né? A água sempre limpinha, fresca, né? A ração também bem fresquinha para que ele se alimente direitinho, beba água direitinho, né? Então, você tem que ficar sempre observando para ver se o bichinho está bebendo água. Porque, como a Péu falou, eles não sabem fazer sozinhos, né? Pedir água, eles não sabem pedir água para a gente. Então, você tem que estar sempre fornecendo, deixando a água ali, sempre disponível para ele, né? E aí, é interessante uma coisa, né? A minha mãe, ela faz isso muitas vezes. Porque, assim, ela não pode adotar mais bichinhos. Aí, como passa muitos bichinhos abandonados, muitos cachorrinhos que ficam lá na rua, ela deixa um potinho de água na frente da nossa casa, na sombra, né? Que aí, se passar algum bichinho de rua, que está com sede, ele vai beber água nesse potinho. Então, é uma dica também que você pode estar fazendo aí, na frente da sua casa, para algum bichinho de que passe aí abandonado, para beber uma agunha, né? Imagina o bichinho com sede, né? Não tem uma casinha para ele. Então, se você fizer isso, você já vai estar ajudando os bichinhos abandonados, tá bom? Olha só, faça a higiene do seu bichinho com frequência, né? E aí, a prova vai fazer esse alerta para vocês, né? De ter cuidado com a escovação frequente, né? Para evitar pelos soltos. Então, sempre escovar o pelo do seu cachorro, né? Tem escovas especiais para isso, né? Também cuidar dos pelos do gato, né? O próprio gato faz a higiene dele, mas a gente precisa também cuidar dessa higiene, né? Fazer a limpeza das patinhas dos cachorros, quando eles vão fazer o passeio na rua. Então, quando voltar, limpar as patinhas, né? Com um pano úmido ou lenço umedecido. E dar banho regularmente, né? O seu bichinho, o seu cachorrinho. Dependendo do tipo de pelagem do cachorro, né? Do tipo da saúde dele. Então, quando você for adotar um bichinho, é bom você perguntar, né? Ou você pesquisar quantos banhos essa raça, né? Se for um cachorro de raça, você precisa ver quantos banhos ele precisa tomar, quais são os cuidados que você precisa ter. Então, ter cuidado com o ouvido do bichinho, com os olhos, né? Para não cair shampoo no olho dele. Não pode ser qualquer produto que a gente passe nos bichinhos da gente, tá bom? Então, tem que ter todos esses cuidados. Então, o ideal é quando você for adotar algum bichinho, você estudar sobre esse bichinho, pesquisar como é que cuida dele, como é que se toma banho, quantas vezes se toma banho, tá bom? Como é que ele se alimenta, tá joia? E aí, a gente precisa também ter cuidado com os objetos, né? De vidros que tem em casa. Porque, às vezes, pode acontecer acidente, né? Quem tem bichinho aí em casa sabe que, de vez em quando, os cachorros saem correndo, né? Os gatinhos saem correndo, eles podem se bater nos objetos, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Se tiver porta de vidro, então tem que ter cuidado. Se tiver algum caco de vidro que quebrou, você tem que catar logo, não pode deixar, porque ele não sabe. E você que é o tutor, é o cuidador dele. Então, tem que ter todo esse cuidado pelo seu bichinho, tá bom? Outra coisa, ó, que a gente precisa ter cuidado. Lembra que a Pró falou nas aulas sobre as plantas, que tem plantas que são tóxicas para nós, seres humanos, e também tem plantas, a maioria delas são tóxicas para os animais, né? E tem bichinho que, quando ele tá com alguma coisa aí no organismo dele que não tá legal, eles acabam comendo matinhos, né? Então, precisa ter esse cuidado de não ter plantas tóxicas em casa, porque senão ele pode adoecer, pode passar muito mal. E ele não sabe falar. Então, a gente tem que estar observando. Sempre observando os bichinhos, ver se tem alguma feridinha, se tem algo inchado neles, né? Se ele tá mais molinho, se ele não tá brincando tanto. Pra você ficar atento às coisas, né? Observar. O que é que... Se alguma coisa, né? Tem alguma coisa no ambiente que pode estar prejudicando eles, né? Se tem algum escorpião, aranha, abelha. Porque isso tudo pode machucar o seu bichinho. Então, você tem que ficar atento, tá bom? Outra coisa, ó. Quem mora em apartamento, né? Quem mora em casa de andar, precisa ter esse cuidado redobrado, que é colocar tela de proteção. E também, na verdade, né? Quem cuida de gatos, o ideal é que, mesmo que sua casa não seja de andar, mas se você tiver gato, o ideal é que você coloque tela, né? Porque o gato, ele gosta de sair, né? Se ele se assustar, ele pode fugir da sua casa. E eles, tadinhos, eles acabam se perdendo, né? Quando eles têm aqueles gatos que brigam no telhado, né? Eles ficam desnorteados e, às vezes, eles não sabem mais como voltar para casa. Então, quanto mais a gente puder evitar que eles saiam, né? Porque eles se perdem, ficam com fome. Então, o ideal, né? Os veterinários, eles recomendam colocar tela, mesmo em casas que não sejam de apartamento, né? Em casas de apartamento, a tela protege de queda, né? E deles fugirem, deles saírem de casa, tá bom? E, ó, outra dica importante é passear com os animais. A gente, né, que é ser humano, gosta de passear. Imagine o bichinho, eles gostam muito de passear, né? E você fica atento também se o seu bichinho não gosta tanto de passear. Ou se o seu bichinho, quando passeia, ele fica nervoso, ele fica agitado demais, né? E aí você precisa realmente ou treinar ele para que ele fique mais calmo quando vê outras pessoas, né? Ou você ir aos poucos e ir passeando com ele, cada vez vai andando um pouquinho mais longe de casa para que ele vá se adaptando, né? Com aquele, com o ato de passear. Essa dica é fundamental, viu? A vacinação. Então, a vacinação do seu bichinho, ela tem que estar em dias. Ou seja, tem que ter a cadernetinha lá do seu bichinho, levar sempre quando tiver campanha de vacinação, de gato, de cachorro, tem que levar para o seu bichinho não ficar da dói. Aí ele está aqui, ó, com o olhinho fechado, imaginando a picadinha, mas é importante. Assim como é importante para a gente, é importante para eles também. E aí, ó, a prova faz esse alerta para vocês, né? É cuidar, né? Adotar um bichinho é um ato de muita responsabilidade, né? Não é brincadeira. A gente não pode pegar o bichinho e depois largar ele. A gente não pode abandonar os bichinhos, porque é crime. Primeiro, é crime. E segundo, que é, né? É desrespeitoso, é cruel deixar um bichinho abandonado. Que não sabe comer sozinho, não sabe... Você estava cuidando dele o tempo todo. De repente, joga ele em qualquer lugar, ele vai ficar triste procurando pelo dono, procurando pela casa, onde ele vivia, né? Imagine o sofrimento. Então, digam não ao abandono, né? Divulguem essa ideia de mostrar para as pessoas que não é legal abandonar os bichinhos. Quem tiver vontade de cuidar de um bichinho tem que realmente gostar e dizer assim, eu vou cuidar dele até o fim, né? Para não abandonar ele, certo? E aí, a Pró trouxe essa dica para vocês, essa atividade, para vocês construírem essa tabela, ó. Para vocês observarem, né? Quais são os animais de estimação da turminha de vocês, né? Então, perguntem aos coleguinhas de vocês quais são os animais que eles têm em casa. E aí, a Pró colocou aqui algumas dicas, né? De quais são os animais que podem... Que seus coleguinhas podem ter. Por exemplo, o coelho, o gato, o cachorro, hamster. Alguns coleguinhas podem ser que tenham passarinho. Mas aí, em outra aula, a Pró vai conversar com vocês que o passarinho não é um animal que a gente pode ter como um animal de estimação, tá bom? Então, aqui vocês vão contando. Será que tem dois coleguinhas que têm coelho? Aí você vem aqui e escreve dois. Quantos têm gato? Quatro coleguinhas têm quatro. E você vai colocando. Depois, vocês vão perguntar também a eles qual é o tamanho. O coelho é grande, é pequeno. O gato, o cachorro, qual é o tamanho. É filhote, é adulto, né? E aqui vocês vão contabilizar o total. Quantos bichinhos têm? Quantos? De qual tamanho, né? E aí vocês vão anotando na tabelinha que vocês vão construir. Tá joia? Então, agora a gente vai jogar rapidinho para encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa a Pró compartilhar aqui com vocês. Vou abrir a primeira caixinha, tá? Marque o animal que vive na fazenda. A, a vaca. B, o gorila. Ou C, o jacaré. E aí? A, B ou C? Ah, a vaca, né? O gorila não vive na fazenda, né? Número dois. Marque o animal que vive na fazenda. A, o elefante. B, a galinha. Ou C, a girafa. B, a galinha. Joia. Vamos para o três. Marque o animal que vive na fazenda. A, naja. B, arara azul. Ou C, cavalo. O cavalo. Muito bom. Vamos para o quarto. Marque o animal que vive em casa. O leão. B, a girafa. Ou C, o cachorro. Cachorro. Já pensou o leão em casa? Misericórdia. Cinco. Marque o animal que vive em casa. A, o rinoceronte. B, o macaco. Ou C, o gato. O gatinho. Já pensou o rinoceronte em casa? Já pensou? Então é isso, crianças. Cuidem dos animais de vocês. Se vocês estiverem dispostos, adotem. Mas se vocês não quiserem tanto cuidar de um bichinho, não adotem não. Para vocês não se arrependerem, quererem abandonar. Não pode, tá bom? Então cuidem bem. Deem muito amor ao bichinho de vocês. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.